Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Meu nome é Bruno Fosseca e aqui vocês verão vários assuntos relacionados à bateria com dicas de técnica, postura, afinação, musicalidade. Eu vou analisar produtos, mas aqui será um canal bem abrangente porque eu vou falar também sobre tecnologia, aplicativos que nos ajudarão no dia a dia, estudando, gravando, no ensaio. E também eu vou falar sobre alguns assuntos que eu gosto muito, como eu já me referi, que relacionado à tecnologia. Então, em alguns momentos eu vou falar sobre celular, sobre notebook. Então, o meu canal aqui vai ser bem abrangente. Eu também vou falar sobre músicos que me influenciam, que influenciaram o início da minha carreira, as músicas que me marcaram. Então, vai agradar tanto o músico iniciante como o músico profissional. Eu quero aqui deixar também um espaço para você deixar dúvidas, se você quer saber sobre algum assunto, tem alguma dúvida sobre técnica, postura, afinação. Só deixar aqui nos comentários que eu vou estar lendo e vou preparar alguns vídeos falando sobre isso. E é basicamente isso. Eu quero agradecer você por estar vendo esse vídeo e compartilhe com seus amigos bateristas, que com certeza será muito bacana. É isso aí pessoal, até o próximo vídeo. Grande abraço!